Chega mais esta notícia do músico Paulo Jobim e já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Morreu, aos 72 anos de idade, o músico, maestro e arquiteto Paulo Jobim, filho do cantor Tom Jobim. Ele lutava há 10 anos contra um câncer de bexiga e estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, onde tratava da doença que teve complicações. A irmã de Paulo, Bete Jobim, confirmou a Globo pelo portal G1 Falecimento. Meu irmão estava internado há cerca de um mês, mas estava bem. Estava sendo bem cuidado. Entretanto, infelizmente ele partiu hoje. Ele era uma pessoa muito especial, generosa, idealista. Um grande músico, um excelente pai, um irmão maravilhoso e que nos deixou muito cedo, disse ela. O músico deixa três filhos. Paulo lançou, ao todo, oito discos ao longo de sua carreira e deixa um legado na música brasileira construído ao lado de grandes nomes da música nacional, como o próprio pai, Chico Buarque e Milton Nascimento. O câncer de bexiga se trata do décimo câncer mais comum no mundo e se trata de um tumor que atinge as células que compõem o órgão. O tipo de câncer de bexiga mais recorrente é o carcinoma urotelial. Ele afeta a parte superior do órgão e é responsável pela maior parte dos casos da doença. Geralmente, o câncer de bexiga se manifesta como um tumor meio superficial e se alastra para a parte da mucosa e submucosa da bexiga. O primeiro sinal de alerta que indica câncer de bexiga é a presença de sangue na urina, o que já por si só, é um sinal de que o urologista deve ser procurado. Que ele descanse em paz e Deus reconforte o coração de todos os familiares neste momento difícil. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!